Se você aí tem um celular Android e quer deixar o teclado dele igual ao teclado do iPhone Eu vou te mostrar agora nesse vídeo o teclado mais parecido que eu encontrei E tenho certeza que você vai se surpreender Lembrando que ele tem todas as funções, o teclado do iPhone, emoji, tudo mesmo completão Então se você gostar do vídeo, já sabe, vai abaixo, deixa um like, vai nos ajudar muito Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para os seus amigos Caso você queira também personalizar a interface do seu celular para deixar igual ao iPhone ou o seu WhatsApp A gente tem vários vídeos legais aqui de como fazer isso e eu vou deixar na descrição Agora sem enrolação, bora lá para o celular e vamos deixar o teclado aqui do Android igual ao do iPhone Tamo junto! E o teclado que a gente vai utilizar para deixar o do Android igual ao do iPhone é este aqui Eu vou disponibilizar na descrição para vocês pessoal E a primeira coisa que você vai fazer é ativar o teclado nas configurações do seu celular Você vai ativar aqui agora, vem nessa setinha, clica em OK, vai em OK novamente e o seu teclado já vai estar ativado Agora você vai mudar o seu teclado principal para esse teclado aqui, o teclado Kika, que é o que a gente baixou Mudou, prontinho, agora você vai fechar aqui nesse X aqui em cima Fechou, clica em Aceitar aqui, fecha novamente aqui no X e permite aqui Agora a gente já tem essa grande variedade de temas aqui dentro desse teclado E lembrando que não é necessário você utilizar o tema do iPhone Tem vários outros temas aqui que você pode utilizar no teclado e eu creio que vocês vão gostar bastante também Caso depois você enjoie do tema do iPhone ou algo do tipo, você pode baixar todos esses outros temas aqui Passando para o lado tem a opção de temas, tem a opção de temas em 3D Tem várias opções de temas aqui deslizando para o lado Tem categorias onde tem tema animal, romântico, Galaxy, Nature Tem esses temas aqui bem bonitinhos Então você pode estar selecionando vários temas, não é necessário somente ser o do iOS Mas para a gente estar deixando igual o do iOS, que é o intuito do vídeo A gente vai descer aqui e pode ver que esse tema já está na opção popular Que o pessoal utiliza bastante Que é o tema do iOS 14 Pessoal, esse tema aqui, você vai dar um clique nele A gente vai clicar em Download aqui abaixo E pode ver que o tema foi baixado Agora a gente vai clicar em aplicar E esse tema já foi aplicado aqui Pode ver que o teclado já abriu E o tema já foi adicionado ao nosso teclado do Android Pode ver que aqui as letras são bem idênticas ao teclado do iPhone Para quem tem um iPhone ou já pegou de alguém Vai saber que o teclado é totalmente igual Então aqui as letras bem parecidas Essa opção aqui abaixo Tem também a opção dos emojis Pessoal, muito top mesmo esse teclado Você pode fechar aqui ó Agora a gente vai entrar aqui no WhatsApp E pode ver, mesmo aqui no WhatsApp Ele vai continuar com esse mesmo teclado Ficou muito legal, muito bonito mesmo E eu vou fazer uma leve comparação aqui com vocês Com o meu iPhone Que eu uso aqui para uso pessoal Só para vocês verem como é muito parecido mesmo Aqui pessoal, esse é o teclado do meu iPhone 11 Pro Max Aqui é o teclado dele E este é o teclado que a gente acabou de instalar Então podem ver que é muito parecido mesmo Caso você queira mudar pessoal De tema ou algo do tipo É só você entrar aqui no teclado novamente Está alterando o tema que você quiser Colocar outro tema para você testar Tem muitas opções legais E eu curti bastante esse teclado Amei mesmo Então pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Caso gostou, deixe o like aí Para nos ajudar Não esquece de se inscrever no canal E compartilhar ele para os seus amigos Então até o próximo vídeo Tamo junto, valeu e tchau 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 Tchau